Também, gente, passei lá no Jalabouca, busquei um sorvete de creme pra vocês. Anote a receitinha aí pro nosso milkshake cremoso. Ele vai ser coitoso demais. Aproveitei e pedi um furtamento do negócio desse aqui também lá pra unidade lá da Carlos Borges, que é onde eu sempre compro. O pessoal me impressou, inclusive, um beijo pra todos vocês, tá? Se bora fazer o nosso milkshake, por que eu pedi o de creme, gente? Porque eu vou usar o ovo maltino que você encontra lá também, tá bom? Pra você fazer na sua casa com a criançada, bota as crianças pra fazer. Então, a gente vai precisar de três bolas, tá? De sorvete, de creme, de morango, do que você quiser, meu bem. Usa a sua criatividade, Ju, vou usar a minha. Vou precisar de um leitinho também pra gente amolecer essa nossa sustância. Tô enfiando o dedo, porque eu vou comer esse negócio aqui, viu? Hum, já fiz isso? Agora, a gente vai colocar um titico de leite. Porque esse titico de leite vai ser muito importante pra me fazer aquela, sabe? Ou homogenizar, pra deixar, normalmente é 100 ml. Eu vou pôr um titico aqui pra não ser demais. Não vai virar uma água, vai virar muito líquido. E a gente vai fazendo junto, testando isso junto, tá? Antes de bater, antes de a gente fazer a confusão aqui, que o som vai... O pessoal vai até preparar uma música pra dançar. Já vai fazendo isso, viu, gente? Aí, eu vou colocar aqui uma melequinha, eu adoro melecar. Eu tô usando uma cobertura, essa de caramelo, tá? Ó, a gente vai pegar o copo, seja qualquer copo que você tenha na sua casa, e começa a fazer esse círculo assim. Não sou a pessoa mais da... Não sou a pessoa mais, não é que é? Cheia das habilidades. Mas que fica gostoso, fica, a gente meleca bem. E coloca sempre no fundo também, porque quando a gente mexer com o nosso canudo, hum, o finalzinho também fica muito gostoso. Olha lá, ó, tem bastante caramelo. E eu gosto de jogar também, olha lá que cajudo faz. Aqui eu triturei, aqui na TV mesmo, uma bolachinha de leite, viu, que é manteigada. E não tem isso no script dos lugares, não, mas eu vou fazer porque é assim que eu faço lá em casa. E eu meleco também ao redor, ó, eu vou jogando aqui e vou fazendo isso. Porque eu gosto de textura, mas também uma textura avenudada. Porque o ovo maltine, ele é um granulado mais potente, mais firmão. E eu vou depois misturando isso tudo junto, tá? Vamos lá, já abri aqui o meu ovo maltine. E a gente vai jogar aqui também, ó. Ó os flocos com o que é o ovo maltine, se vocês nunca viram, olha que legal. Deixa o chuchinho mostrar aqui pra gente, ó. É flocão, parece até um pedaço de chocolate assim, né? Mas ele é a irado, então ele é bem legal. Então, feito isso, vou jogar aqui porque ele escritura tudo muito gostoso. E o creme, e hoje a tampa, a gente vai usar a tampa do sorvete. Quem se identifica comigo, simbora, ele assim, deu uma dica muito boa. A gente vai batendo devagar, sem bater demais pra não virar um líquido. Não é isso que a gente quer. Produção, bota a música. Vamos lá. Eita, essa música é boa. A gente vai pôr mais um pouquinho de sorvete aqui, porque eu senti que ficou mais líquido. Isso aí a gente vai fazendo junto, vai aprendendo e pronto. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Mais um ciclo. Ai, tá ficando um negócio aqui, hein? Tá vendo a cor que fica, gente? Ele fica... Eu gosto desses pontinhos negros, assim. Me devagar. Vai dar um negócio único esse negócio aqui, gente. Pronto. Como nós já temos essa melequinha gostosa, Ó lá, ó. O que que Ju faz? Ju vai jogando um tico assim, ó. Quer ver, ó? E para. Depois... Ai... Agora a gente vem com caramelo de novo. Olha isso, eu disse. O Mibicinha tá tão feliz que ele vai ter que comer esse negócio depois. A gente faz isso. E joga de novo, ó. A nossa misturinha de bolacha. Ai, que coisa boa. Porque a gente vai ter camadas de crocância diferente. E agora a gente vem com esse resto aqui, ó. Tá, 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 tá. E coloca. E aí, por último, eu vou aproveitar esse resto. Mais uma bola aqui. Vou limpar esse fundo. Um tico de novo de leite aqui. Quase nada. E vou jogar essa bolachinha que sobrou. Mais um pouquinho aqui para ter uma outra... Ai, não é que é mais uma outra misturinha aqui. Ai, que coisa mais gostosa que tá ficando, gente. E hoje até minhas filhas deram para o estúdio para comer essa delícia da mãe dela aqui. Aí, ó. Agora a gente vem rapando o fuzinho do nosso liquidificador. Menina, olá. Ih, coisa boa. Quem quiser, pode jogar mais granulado do ovo maltine por cima. Deixa eu abrir mais um aqui. Só para dar um efeito up. Porque ele é um efeito bem legal, bonito. Quer ver, ó. Já vou abrir para vocês verem. Olha lá como tá ficando, ó. Olha lá, chuchá. Ei, meu Deus do céu. Tudo que a gente gosta é misturado num lugar só. Vamos colocar o nosso canudo aqui. Que se for mais líquido, você consegue chupar com o próprio canudo. Tá bom, ó. Que você conta com a sua boca também. Tá vendo aqui, ó. Ó, que legal. E, ou se não der certo, já enxuxa o canudo, que já fica tudo certo também. Já fica tudo certo. E por fim, mais um titico de bolacha para ficar uma mistura muito legal. E quem quiser, que, ó. Vou fazer aqui já, porque minhas filhas pediram. Aqui, ó. Vem, baú. Vem buscar, filha. Entra aqui, minha filha. Dá oi para o pessoal de casa, minha filha. Seja o educado que minha mãe te ensinou. Lá, dá oi para o pessoal de casa. Essa aqui é a baúzinha. A vó, te amo. E é isso, gente. Ó, ó. Hum, hum. Porra, meu Deus do céu. A gente vai no fim de fundo. O intervalo e volto rapidinho numa coisa boa. Já vou estar chupando com vocês o negócio comendo aqui. Vou e volto rapidinho. Beijo. Mãe.